Beleza? Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Thiago. Eu tô aqui hoje pra gravar de Skywals, só que dessa vez aqui na Lifebot, mano. Então, tipo, eu tô gravando áudio por cima porque eu esqueci de gravar o áudio, mano. Meu gravador tá rando mudo. Peço desculpas aí, tá ligado? Mas o gravador não colabora, tá ligado? Então, galera, espero que vocês gostem do vídeo, mano. Então é isso. Bora lá, mano. Bora gravar aqui esse vídeo que tá muito top. Vocês vão gostar pra caramba. Pronto, galera. Já voltei aqui, né? Tipo, eu entrei na partida aqui. Aí eu nasci bugado. Aí, tipo, fica passando aí, tá ligado? Mas já vai começar já já a partida. Eu tava meio que bugado nessa hora. Aí, galera, é, tipo, eu joguei pra caramba nesse servidor aí, tá ligado? Gostei muito. Então, beleza. Bora lá, né? Bora pegar esse bobo aqui. Bora pegar bloco, boleia de neve, o machado, mano. Então, galera, se vocês quiserem mais vídeo aqui, tá ligado? Não esqueçam de comentar aí que em breve eu vou tá fazendo um sorteio, tá ligado? De Minecraft original, galera. Também vai compartilhando aí, tá ligado? Bom, eu vou aqui pra ir lá pro meio e quando eu voltar já está no meio, tá ligado? Pra gente não ficar muito longo o vídeo assim, que deu 20 minutos de vídeo, mano. Então, bora lá. Então, galera, voltando aqui, tá ligado? Eu tô fazendo uma ponte aqui, né? Pra gente chegar logo lá. Beleza, eu cheguei aqui. Agora eu vou morrer, galera, igual um noob, se liga. Nossa, mano, que noobada, velho. Aí, tipo, eu tentei entrar na partida, mas não tinha. Aí, ó, entrou. Então, eu vou dar um corte aqui pra quando tiver. Bom, galera, voltando aqui, né? Já começou aqui a partida. Bora pegar esse bobo aqui, né? Pegar bloco, esse machadinho. Bloco, bloco, bloco. Beleza, agora eu vou entrar aqui na casinha. Vamos pegar... Vamos subir lá em cima. Bora pegar o primeiro bloco aqui que tem aqui do lado. Esse aqui mesmo. Bora pegar... Não tem nada bom. Bora pegar, então, esses blocos, tá ligado? Nossa, mano, nem narra eu sei, tá ligado? Me desculpa, mano. Então, bora continuar pegando aqui os blocos. E eu já volto, beleza? Quando tiver tirando... Chegando no BRP, eu volto. Bom, galera, voltando aqui, né? Tô fazendo a ponte aqui. Eu já avisei aquele cara ali. Eu vou matar ele, tá ligado? Bom, vamos lá. Vamos ver se tem algum caixão nesse baú. Não, beleza. Aquele cara tá me buscando ali. Então, bora lá, né, mano? Bora matar ele aqui. Suave, beleza, amiga. É um 15 pro, tá ligado? Já foi do Void. Então, né? Tão aqui, né, galera. Pegando o voozinho. Não tem nada de bom. Bora continuar aqui, tá ligado? Aqui do pique. Lembrando que eu tô gravando o óleo por cima, tá ligado? Por isso que derretou meu bosta. Porque eu não sei narrar direito, então... Me desculpa, mas no próximo vídeo não vai ter esse erro, tá ligado? Ah, eu queria parabenizar aí o GW que chegou a 100k de subs. Não, é... 100k de subs. Não, 100k de subs. E parabéns aí, GW. Você merece, mano. Ó, beleza. Aquele cara matou aquele cara lá. Eu pergarei despercebido, mano. Vamos lá. Vamos fazer aqui a pontezinha de terra. Acho que ele nem me viu ainda. Bora lá, bora lá. Opa. Ficou aqui no lugar. É, galera. Ele não me viu ainda. Ó, beleza. Ele tá lá, tá ligado? Ele deve estar de uma DPC pra fazer esses drops, tá ligado? Beleza, mano. É a Kami fodinha. Já fui lá pra puta que pariu tão bem. Só pra ficar esperto, tá ligado? Então, eu vou voltar lá pro meio e quando chegar lá eu volto. Pronto, galera. Cheguei aqui no meio, tá ligado? Acho que vou matar aquele cara ali, tá ligado? Que tá boiando lá. Não, acabei de lembrar que eu fiz uma ponte ali. Então, bora aproveitar essa ponte pra ir pra lá, tá ligado? Acho que só tem aquele cara, mano. Não tenho certeza. Beleza, mano. Agora eu buguei na água, tá ligado? Tipo, não dá pra ser de jeito nenhum. Então, voltando aqui, eu vou fazer meio que uma trepe. Eu não sei dar. Não, se liga nessa minha metade, mano. Sério mesmo. Ó, bora que vai esse bloco aqui. Beleza. Quase que eu caio. Eu fiquei ficando ali até que eu consegui sair, tá ligado? Aí eu voltei pra baixo, aí eu consegui sair, tá ligado? Aí beleza, pá. Chegando aqui, vamos então subir de novo essa ponte. Não sei nem... Eu não sabia nem se o gravador tava gravando, tá ligado? Aí como eu falei aqui no início, o gravador tá de mal comigo. Porque eu esqueci de botar pra gravar o áudio, tá ligado? Que quando eu vou gravar, assim, um PVP, alguma coisa, eu sempre muito ódio pra não ser minha voz irritante, tá ligado? E eu tô tentando imatar o Larche aqui, tá ligado? Porque eu sou muito... E eu tente imitar ele algumas vezes, tá ligado? Então, beleza. Hoje eu vou fazer aqui essa ponte, né? Que tá muito foda mesmo. Acho que eu já vou ganhar. Só falta levar esse carinha, mano. É... Vamos lá, vamos lá. Tô chegando já aqui no nível dele. Ele tá me machucando ali, velho. Ainda bem que eu tenho uma espadinha de ferro, né? Que aquele carinha lá me deu, tá ligado? Beleza, ó. Já cheguei aqui. Beleza, bora matar ele, bora matar ele. Beleza, né? Nossa vitória já é garantida. Beleza. Matei o carinha aqui, não lembra? Bora ver o concorrimento de vídeo. Deu. Deu exatos 9 vezes 41 segundos. Aí, tipo, finalizo o vídeo por aqui. Muito obrigada por assistir até o final. Se inscreve pra não ter todo o meu vídeo. Tamo junto, valeu. Falou.